Vou tomar um ar e me empenhar Não quero lembrar dos momentos roncos Mas o problema é que não estamos lá Liga pra ela agora, bale! Liga, liga! Eu quero só ligar pra ti Eu quero só ouvir pra voz E convencer-te a voltar a ti Essa música me faz lembrar Dos momentos entre nós Então me resta sofrerá Pra ter isso, pra ter isso Eu quero só me dicen Não quero mais Eu quero que a gente vai dar muito perto Para ora com cuidado Para o que eu Thane Até que o Hank está pros separados Mas o problema é que você tem Um beijo, você se compreende Seu jeito é tão bonito E o olho só pode te chamar E uma pedra que descansa Me diz como é que ela te ama Um beijo, você se compreende Seu jeito é tão bonito E o olho só pode te chamar E uma pedra que descansa Me diz como é que ela te ama Saltaram o repertório novo do caô Pegada aqui e descrava, papai Arrocha, arrocha Vai, vai, vai Tô largado Tô chorando E o negrão tá chorando do meu lado Embriagado E embriagado Chora, nega! A Jornópolis vem, 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 vem Espera, menino Cadê? 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 A Jornópolis vem, 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 vem A Mármica é da sua mesa Só tem gente chorando Até se acabar Hoje vem o dia Vou encastar com esse paradão Eu chamei meu amigo pra colar comigo Nessa depressão A mulher que deixou, vai! A mulher que deixou, vai! Joga o machinho, o cara ouvindo, vai! Sou ouvindo, corinhavas Tá maltratando as mãos das densa fábrica Eu só aguento, tô largado Tô chorando e meu amigo tá chorando do meu lado Eu só aguento, corinhavas Tá maltratando as mãos das densa fábrica Tô chorando e tô sofrendo Tô largado Tô chorando e meu amigo tá chorando do meu lado Me perdoou que achei um pouquinho de camisa larga Então é pra trás Vem embora da novela que a senhora Faz três dias meu amigo te Sua filha me deixou te ver E o que ela vai falar é da senhora da Mas hoje eu não vou te amar Música 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 Música